Logo aos 6 minutos, Regoberto arriscou de longe, um a zero atlético de Roraima. Quando acertou, marcou um golaço, 1 a 1. A virada não demorou, Alexandre de cabeça, 2 a 1. O jogo era em ritmo de treino, Nadson recebeu de Zé Roberto e fez o terceiro do Rubro Negro, o segundo dele. Nem parecia que o atacante era dúvida, até momentos antes da partida. Alain Delon ia deixar Nadson à vontade, mas repare que no momento do passe, a bola desviou em Osiel, 4 a 1. O capitão do Atlético não deu mesmo sorte, derrubou o Alexandre na área. Pênalti. A torcida pediu Nadson, mas quem bateu foi o Alexandre.